Olá pessoal, espero que esteja bem. Se você está assistindo esse vídeo, com certeza está precisando de orientação financeira para sair das dívidas e prosperar, para ter uma vida com qualidade de vida. Os preços dos produtos aumentaram muito depois da pandemia e a renda, seja do trabalho ou da aposentadoria, já não é suficiente. A maioria não tem dinheiro para investir em um curso de educação financeira bom, que custa em torno de R$ 800. Muitos não têm habilidade nas plataformas digitais para executar os seus investimentos e acabam fazendo no mais fácil, que é aplicar na poupança, isto é, nunca irão prosperar assim. Me siga neste vídeo para participar de uma campanha com prêmios do canal e assim poderá me ajudar a compor um guia para te ajudar na sua prosperidade. Só o conhecimento pode nos tirar da ignorância financeira e prosperar. Infelizmente, não é ensinado educação financeira nas escolas públicas e desta forma o povo não tem acesso às dicas sobre como vencer na vida. Para que possamos prosperar, primeiro precisamos mudar o nosso modo de pensar e agir, fazendo escolhas mais sábias ao longo da vida. Depois, entra as dicas sobre como e onde investir. Nesse guia que irei criar, primeiro vamos falar sobre como mudar a nossa mente para ter uma mente milionária. Não pensar e agir através da escassez e do momento presente, mas da abundância no médio e longo prazo. E aí depois nós vamos falar sobre os melhores investimentos para a maioria das pessoas acima dos 50 anos, que não podem se arriscar muito no mercado financeiro se não tiver conhecimento para tal. Para que eu possa desenvolver o melhor conteúdo para a sua necessidade, eu vou precisar de sua ajuda. Isso mesmo. Eu preparei uma série de perguntas para você participar. E para quem participar, eu sortarei uma camiseta do Canal Mais 50, como essa aqui. E também irá dar um acesso ao guia de viagem, como viajar bem, gastando pouco. Vou colocar o link aqui em cima. Inclusive, as camisetas eu estou vendendo. É um ótimo presente para você e para o seu ciclo de amizades. As camisetas custam R$89,00 mais o frete. Tem quatro modelos com frases. Essa daqui, olha, eu não tenho tempo para envelhecer, com essa imagem aqui. É a única branca. E essa aqui é a gola redonda. A outra, essa daqui em preta, com o logo também do canal. Depois dos 50, não tem depois. Tem que ser agora, com essa imagem maravilhosa. A outra também em preta, também com o logo do canal na frente, gola em V. Solidão, não é estar sozinho, é estar vazio. E a última, a quarta, você é tamanho dos seus sonhos. Também com o logo do canal, gola em V. As quatro, por R$89,00, mais o frete. Os tecidos são muito bons. É bem confortável. Então, me manda aí um e-mail, que eu passo mais detalhes sobre a compra da camiseta. Mas, para participar do sorteio, responda o questionário abaixo. Se não sentir confortável em responder por este link, pode responder as perguntas pelo e-mail WhatsApp, conforme os dados abaixo. O e-mail dimas.com E o WhatsApp é o DDD 11 988073579. Então, as perguntas são, você sabe como abrir uma conta em uma corretora? Você tem medo de fazer investimentos? Sim, sim. Por que você tem esse medo? Você tem dívidas hoje? Se sim, quanto precisa para quitar as dívidas? De R$1,00 a R$100,00, de R$100,00 a R$500,00, de R$500,00 a R$1,000,00, de R$1,000,00 a R$5,000,00 ou mais de R$5,000,00? Quais desses investimentos você já aplicou durante a sua vida? Poupança, que é a mais simples e mais comum? Tesouro Direto? CDB? LCI, LCA? CRI, CRA? Letras de câmbio? Fundos imobiliários e ações? Coloca quantas você já aplicaram. Quanto você tem dinheiro para investir para o seu futuro? De R$1,00 a R$100,00? De R$100,00 a R$500,00? De R$500,00 a R$1,00? De R$1,00 a R$5,00? Ou mais de R$5,000,00? E quais as informações são essenciais para ter nesse guia que irá mudar a sua vida? Então participe dessa campanha, é muito bom para você, que vai sair um material muito interessante para você. E não deixe de se inscrever no canal, afinal eu falo tudo sobre a sua qualidade de vida, para a sua qualidade de vida. Hobbies, esportes, alimentação saudável, finanças, o nosso cotidiano, viajar, passear as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. E como eu sempre digo nas minhas apresentações, como eu posso ser feliz vendo tantas pessoas infelizes sem poder realizar os sonhos dela? Na maioria das vezes, por falta de informação, de acesso a oportunidades e conhecimento. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, deixe seu like e faça seus comentários. Por favor, responda essa pergunta. É muito importante para vocês. Eu vou preparar um material muito interessante de acordo com as suas necessidades. Mas eu preciso da sua ajuda e participe aqui também do sorteio das camisetas ou compre as camisetas mais 50. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do canal mais 50. Tchau, tchau, pessoal.